Isso, princesa, pode continuar reto, tá bom? Eu tenho certeza que você vai arrumar a surpresa. Tia, você pode entrar e ler pra mim? Ai, Amanda, é o seu pai, que saco! Mas, tia, pode ser alguma emergência. Tá, entende logo. Oi, pai, tudo bem? Chega, princesa. Agora vamos que eu vou terminar minha surpresa. Ai, Amanda, é seu pai de novo. Mas agora deixa que eu atendo, mas eu já volto pra gente começar a nossa surpresa. Oi, Felipe, o que você quer de volta? Meu Deus, toda hora você fica ligando. Eu tô aqui tentando criar um laço familiar com a Amanda. A gente tá tendo uma caminhada incrível. E se você ficar ligando toda hora, não dá desse jeito, por favor. Tá bom, e vê se não atrapalha mais. Tchau. Ai, Amanda, seu pai, como sempre, se preocupou muito com você. Só ligou pra saber como que você estava. Mas, vamos continuar? Ai, tia, será que eu passo no banheiro? Ai, tia, já tô muito apurada. Amanda, não tem como você esperar só um pouquinho? Ai, tia, não dá. Eu tô muito apurada. Tá bom, então, princesa. Tia, eu levo você. Agora a gente vai continuar com a nossa surpresa, tá bom? É só você continuar reto. Amanda! Amanda! Papai! Ai, meu amor, o que deu? Eu não consigo aparecer aqui do nada. Ai, meu amor, eu vim passear com a minha família. Não posso? Ai, que bom, meu amor. Então, eu tava aqui fazendo uma surpresa pra Amanda, mostrando a paisagem, os peixes. Meu amor, como você tem sido uma mãe tão boa pra Amanda, eu preparei uma surpresa pra você lá em casa. Ai, meu bem, assim você me deixa sem graça. Bom, mas o que você falou é tudo verdade mesmo. Eu amo a Amanda como se fosse a minha filha. Eu sei disso, meu amor. Mas vamos lá, então? Amor, você vai adorar a surpresa que eu preparei pra você. Ai, meu bem, eu tô super ansiosa pra saber qual é a surpresa. Ué, Felipe, o que a polícia tá fazendo ali na frente da nossa casa? Faz parte da sua surpresa, meu amor. Como assim faz parte da surpresa, Felipe? Eu não tô entendendo. Mas faça de cínica, Cat. Vai, desce. Felipe, não! Você não pode fazer isso comigo! Chega, Cat. Agora você vai pra delegacia. Não, Felipe! Delegacia! Por que delegacia? Cat, você acha que eu não vi o que você tava querendo fazer com a minha filha? Eu gravei tudo aquela hora lá no parque. Você queria jogar ela dentro daquele rio. Mas agora eu tenho provas. Você vai pagar por isso. Felipe, vamos conversar. Felipe, você... Não, Felipe, você entendeu errado lá no parque. Felipe... Felipe, tá acontecendo algum engano. Tá acontecendo nenhum engano aqui não, Cat. Você é muito cínica mesmo, né? Agora você vai pagar por tudo isso que você fez. Não, Felipe, por favor. Felipe, me escuta. Felipe! Pai, cadê a Cat? Eu te amo. Filha, é uma longa história, mas... Ela não vai mais estar entre a gente, tá? Agora é só eu e você de novo. Mas por que, pai? Ela era tão legal comigo? É, filha, nem tudo é o que parece, sabe? As pessoas enganam muito bem. Às vezes a gente acha uma coisa, mas é totalmente o contrário. Mas o que importa é que a gente tá bem e que eu te amo. Se eu te amo e que tem um... É... Eu te amo. Eu te amo. Legenda Adriana Zanotto